E a satisfação Pra você De ter resolvido Porque se você tá falando que é uma dificuldade extrema Cara, eu fiquei Nesse caso aí, cara Eu fiquei umas três semanas só nele De verdade, umas três semanas O pessoal da anti-sequestro Me ajudou pra caralho O pessoal do departamento de homicídios Todo mundo ajudou muito A equipe foi muito foda A gente trampou mesmo, mano Porque você fazer uma interceptação telefônica Vocês acham que é que nem no filme Aí você ouve A primeira ligação do cara Ah, é, então ele tá lá, vou lá prender ele Não é assim, mano, o ladrão fala no telefone Que nem todo mundo, o dia inteiro Ah, vai buscar fralda Vai não sei o que Falando putaria E você fica lá ouvindo Porque uma hora vai sair alguma coisa boa Dessa interceptação, o que saiu de bom? Saiu ele falando assim Mais ou menos umas 11 horas da manhã Mãe Tem almoço aí? Hum Mano, você nunca viu um Santana Voando do jeito que voou naquele dia, mano Quatro polícia adentro Entendeu? Eu junto com os caras lá Santanão cantando Chegamos na casa do cara E daí? Aí fica esperando Espera o cara chegar E o cara vem vindo assim, ó É que às vezes o cara não acha que tá sendo Que tá sendo interceptado, né mano? Tava subindo ele Com o filho no colo Criança E a mulher Eu falei, mano, vamos pegar Vamos pegar Aí os polícia mais experientes Comigo no carro, né? Não doutor, não vamos agora Porque se ele estiver no meio da rua Ele sacar uma arma ali Vai dar uma merda Imagina o cara com o filho no colo Atirando em você Você vai fazer o quê? Você não vai atirar no cara, mano? Erra o tiro, pega a criança Entendeu? Aí ele falou assim Vamos deixar o cara começar a entrar dentro Na casa dele Na casa da mãe dele A gente é mandado de busca Mandado de prisão Tudo redondo Falou assim A hora que ele começar a entrar A gente vai pra cima Sabe aquele polícia que parece o O Seu Seu Jorge? Tava nesse trampo aí Mano Ele é um cara assim Super Super tranquilo Frio De verdade Super gente boa Simpático e tal A hora que o cara Entrou dentro da casa Ele apontou a arma pro cara O cara veio pra pegar a arma dele Eu nunca vi ele ficar tão puto na vida Mano Nunca vi ele tão puto O cara tentou tirar a arma do polícia Pra tirar no polícia Né Então a gente foi pra dentro lá Levantou o trampo Arrebentou Né Conseguiu prender o cara Conseguiu prender o ladrão E a maior satisfação que eu tive Cara Foi virar pra Pra esposa do PM Pra mulher dele Falar assim Ó A gente fez Demorou um pouquinho aqui A gente prendeu os dois Cara Eles tão em cana Tá tudo certinho Tudo redondo Tudo comprovado Entendeu E o que me deixou mais puto Cara Nessa época Foi a última vez Que eu dei entrevista Na minha vida É que depois Que a gente prendeu A mídia não se interessou Pelo caso Quando era A mulher do PM Desesperada Pedindo ajuda A mídia tava lá Ah O que que aconteceu Mataram seu marido Não sei o que Agora Pra dizer assim Ó Ó A polícia respondeu Prendeu os caras Tá aqui Trampo feito Isso eles não querem saber Entendeu Então é isso que é Isso é foda pra caralho De verdade De verdade